Olá, boa noite. Este é o Redação TVE trazendo as principais notícias do dia e a gente abre esta edição falando da surpresa na nomeação do novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que saiu hoje no Diário Oficial da União. O nome gerou polêmica. O problema com o áudio do nosso VT. Vamos então fazer uma atualização dos números do coronavírus no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira com os dados mais recentes divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul contabiliza agora mais de 164 mil casos de coronavírus e 4.216 óbitos. Nas últimas 24 horas foram notificadas 42 mortes e mais de 3.500 novos casos. Em acompanhamento com vírus ativo são mais de 9 mil pessoas. Já entre os recuperados, o número subiu para quase 151 mil. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 75,6%. E agora sim, vamos ver então a nomeação do novo reitor da URGS, que saiu hoje no Diário Oficial da União, gerando polêmica. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Carlos André Bulhões Mendes como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A decisão consta em decreto publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A nomeação é polêmica, porque a chapa de bulhões, junto com a docente Patrícia Prank, foi a menos votada, tanto na consulta acadêmica promovida pela URGS, quanto na eleição do Conselho Universitário. O vencedor da consulta foi o atual reitor Rui Vicente Opperman. Desde a redemocratização, apenas em uma oportunidade, o nome mais votado não foi aceito, em 1988. O Diretório Central dos Estudantes da URGS convocou um ato contra a nomeação para amanhã, quinta-feira, à uma da tarde, em frente à reitoria da Universidade, no centro de Porto Alegre. E um serviço que vinha sendo fortemente impactado pela pandemia agora vai ser ampliado. O Instituto Geral de Perícias do Estado vai facilitar a confecção de carteiras de identidade para casos de urgência em Porto Alegre. Agendamento das 16 horas, sete e dois, por favor. O atendimento foi adaptado ao decreto do Estado, que prevê um máximo de pessoas no local, distanciamento e a higienização das estações de trabalho e dos servidores. A confecção ficou restrita a emergências, como retirada de medicamentos em farmácias, documentos roubados, internações e viagens. Mas agora, novos casos estão sendo aceitos. Financiamento em bancos. A vida financeira das pessoas. Então as pessoas estão indo a bancos procurar financiamento, ou seja, o financiamento da casa própria. E é exigido documento de identidade atualizado, concursos públicos, porque nós tivemos agora, neste mês, está acontecendo as inscrições para o concurso do Colégio Militar aqui em Porto Alegre. E a gente está abrindo também, porque como está abrindo o comércio, estão surgindo vagas de emprego. As pessoas estão nos procurando porque o empregador exige o documento de identidade, a carteira de trabalho. Então o documento de identidade está sendo uma das nossas prioridades para a pessoa que está procurando emprego também. Para realmente dar prioridade aos casos urgentes, os agendamentos são feitos somente pelo telefone E em tempos de pandemia, todo mundo está muito atento a sintomas como febre, tosse, cansaço e dificuldade para respirar, que são alguns dos sintomas mais comuns do coronavírus. Mas as reações dessa doença, que ainda é bastante nova, tem um leque bem mais amplo do que a gente imagina. Covid-19 e dermatologia é o tema da matéria que a gente exibe agora. As manifestações na pele dificilmente vão determinar o diagnóstico do Covid-19. Mas a repetição de sintomas dermatológicos em casos confirmados permite afirmar que o coronavírus também provoca reações cutâneas. O que tem de maior relato são crises de urticária, exantemas, os famosos rashes virais, que a gente sabe que qualquer vírus pode causar algum exantema na pele, a gente chama de exantemas paravirais, algumas manifestações em mãos e pés, mas geralmente com tosse, febre, sintomas de falta de ar, cansaço, sintomas que a gente sabe que são do corona. Então dificilmente a gente vai fazer um diagnóstico de infecção por coronavírus através da pele. Agora, a procura mais frequente nos consultórios dos dermatologistas por causa da pandemia tem sido daqueles que estão se cuidando para não contrair o coronavírus. O primeiro fator é o estresse do isolamento, que pode aumentar as inflamações de pele e até agravar doenças pré-existentes. O sistema nervoso central e a pele têm uma origem em comum. Então, com certeza, muitas doenças podem ser desencadeadas ou pioradas com o fator emocional, principalmente doenças auto-imunes. Então, o que a gente vê bastante no consultório, piora de dermatite seborreica, vitíligo, alopecia areata. A Bia descobriu que tem lúpus há poucos meses e experimentou um novo sintoma para ela devido a outro fator comum a vários pacientes. O uso da máscara no trabalho, no caso da N95. Numa tarde de uso, eu senti o meu rosto muito quente e eu tirei e eu estava com aquelas lesões clássicas de asa de borboleta, assim, de lúpus, né? Então, foi bem desconfortável, eu senti um calor bem intenso, até coloquei gelo, foi horrível. Eu achava até que eu estava com febre de tão quente que o meu rosto estava. Então, além do calor e da umidade, ainda tem essa fricção cutânea que fica durante oito horas ou o horário do plantão inteiro. Então, assim, irrita a pele já normalmente. Eu tenho várias colegas que também reclamam do aumento de oleosidade da pele, de espinhas, de cravos, principalmente aqui na região do queixo, né? O que dá para fazer para minimizar o desconforto? A limpeza da pele com um gel de limpeza CINDED, que a gente chama que tem um pH mais ácido, mais compatível com a pele, geralmente um pH de 5 em 5. Se tiver como, né? Fazer a troca de máscara com frequência, então a cada duas horas. A questão do tecido também, tecido de algodão, pode ser melhor, né? Nessa questão da oclusão. Lavagem da máscara também com sabão neutro, não usar maciante. Qualquer resquício de sabão em pó ou perfume do maciante pode também irritar. As manifestações das doenças variam e o tratamento também, né? Existem alterações mais leves e mais graves, então pode ser necessário até medicamento vioral, né? Então é importante procurar o especialista, o dermatologista, para indicar o menor tratamento. E para amenizar o peso desses tempos difíceis que estamos vivendo, esta semana o Hospital Mãe de Deus realizou uma ação para levar alegria aos pacientes. Fitinhas com mensagens de paz e saúde foram distribuídas nos principais acessos do hospital e teve música pelos corredores. Pacientes puderam fazer alguns pedidos especiais. Olha aí o almoço do Walter, um prato com frutos do mar. Foi um momento de conforto para ele, que está internado desde maio. Eu fiquei muito contente, né? Ver que a gente tem um cuidado especial, uma atenção especial com a gente. Além do normal, que já é bacana, já é humano, assim, ter esse carinho especial aí, muito legal. E agora a gente traz as informações do tempo, do tempo e da chuva. Um vendaval provocou destelhamentos na manhã desta quarta-feira lá na região das Missões. Olha só. Imagens compartilhadas pela METSUL Meteorologia mostram a chegada do temporal que assustou os moradores de Ijuí com fortes ventos. Também teve granizo. Diversos municípios das Missões foram atingidos por esse mau tempo, que provocou estragos, principalmente em Santo Ângelo, entre Ijuiz e Caibaté. O vento forte derrubou árvores e postes, interditou ruas e provocou falta de luz e água. O telhado deste posto de combustíveis foi arrancado. Dezenas de casas acabaram destelhadas e uma pessoa ficou ferida na queda de um galpão. Amanhã, essa chuva finalmente vai dar uma trégua. A previsão é de que ao longo do dia o tempo vá limpando aqui no estado. Veja os detalhes da previsão do tempo no mapa. A quinta-feira ainda terá instabilidades no Rio Grande do Sul, mas a frente fria, que hoje provocou chuva, começa a se afastar e aos poucos o tempo firma. O sol aparece ainda nas primeiras horas do dia na fronteira oeste, na campanha e no sul. Já nas demais áreas, o tempo deve limpar a partir da tarde. E as temperaturas ficam amenas, com máximas em torno dos 20 graus na maioria das regiões. Em Porto Alegre, sol a partir da tarde. Os termômetros variam dos 13 aos 20 graus. Em Passo Fundo, no norte, a mínima será de 15 e a máxima chega aos 22. E na fronteira oeste, em Uruguaiana, as temperaturas variam dos 10 aos 23 graus. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos falar sobre o Dia do Teatro Acessível, em Porto Alegre. E ainda, a Semana Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul e até no exterior. Não sai daí! O Redação TVA está de volta para falar de cultura. Estão abertas as inscrições para uma oficina de teatro voltada a profissionais que querem aprender mais sobre dramaturgia para crianças. A atividade propõe uma reflexão sobre o papel formativo da arte e traz os princípios da dramaturgia para trabalhar com o público infantil. Uma iniciativa financiada pelo edital FAC Digital. Serão enfocadas noções como respeito à alteridade, representatividade, diversidade racial e de gênero, pluralidade cultural, multiplicidade de linguagens e modos de abordagem de temáticas urgentes que respeitem o modo infantil de dialogar com o mundo. As aulas gratuitas serão voltadas a profissionais e estudantes das áreas da dramaturgia, artes cênicas, audiovisual e educação. Os encontros virtuais vão acontecer nos dias 22 e 29 de setembro. Inscrições pelo e-mail brincar arroba bandodebrincantes.com.br E a gente segue falando de artes cênicas porque esta semana tem programação especial para marcar o Dia do Teatro Acessível em Porto Alegre que é comemorado no sábado. Quem organiza as atividades é o Pertence, um projeto de inclusão para pessoas com deficiência. E é sobre essa iniciativa que a gente vai conversar agora ao vivo com a Paula Carvalho, ela que é diretora artística do Pertence. Paula, qual é o propósito desse Dia do Teatro Acessível? Boa noite. Boa noite. Esse dia, na realidade, ele é baseado numa lei que garante que a pessoa com deficiência possa estar circulando por todos os espaços culturais das cidades, tanto como plateia, como também participantes, como artistas. O Pertence acredita nisso e vem buscando, de alguma forma, implementar isso na cidade para que a gente comece a pensar numa cultura mais inclusiva. E aí veio, então, essa conquista, que foi o Dia do Teatro Acessível. Porto Alegre é a segunda cidade a estar implementando essa data. A primeira foi o Rio de Janeiro. Então, na realidade, a gente está comemorando ela, mas a gente sabe também que existem muitos avanços ainda a serem conquistados, a serem feitos, para que os teatros possam pensar a sua acessibilidade, acessibilidade, as casas de espetáculo, as casas de shows, né? Mas a gente está muito feliz com essa conquista. Como é que está a situação hoje? A acessibilidade ainda deixa muito a desejar para o público que quer assistir o teatro, enfim, a arte de maneira geral e a participação nos palcos também. É, com certeza, né? Nós não temos, muitas vezes, calçadas acessíveis, que dirá espaços culturais que estejam pensando sobre isso, né? É muito recente, a gente está vendo aí em lives, em papos virtuais, as pessoas estarem começando a pensar que é necessário ter acessibilidade para que, de verdade, a gente possa comunicar para todos os públicos. Então, com certeza, existem muitos avanços, e é por isso que a gente acredita na importância dessa data, né? Para que, a partir dela, a gente possa estar pensando junto com a cidade, junto com o poder público, como que a gente pode, de fato, estar fazendo essa inclusão, né? Cada vez mais. Mas já estamos dando passos, né? Esperamos que a gente possa, daqui para frente, ampliá-los. Inclusive, o grupo Pertence dá uma grande contribuição, porque tem uma companhia de teatro voltada especificamente para pessoas com deficiência. Comenta um pouquinho do trabalho que vocês fazem. Exato. Esse grupo surge em 2018 justamente com esse desejo, né? Tanto de aprofundar as técnicas teatrais e artísticas para que as pessoas com deficiência possam se apropriar delas, quanto também possibilitar esse espaço de protagonismo, né? Através da arte. No ano passado, por exemplo, o Pertence, através da Fábrica de Sonhos, participou do 26º Festival Porto Alegre em Sena, né? Eram mais de 100 pessoas que subiram ao palco, né? Nessa noite. E foi algo incrível que aconteceu na cidade. Com certeza, é um marco, né? Para a história da pessoa com deficiência. E acho que a cultura, ela, de alguma forma, ela contribui, né? Para que a sociedade possa estar pensando cada vez mais em iniciativas como estas, né? Inclusivas. Paula, e quais são os destaques da programação que vocês organizaram para comemorar esse Dia do Teatro Acessível de Porto Alegre? Exato. Desde o início da semana, então, o Pertence vem fazendo uma programação totalmente virtual e gratuita, né? E agora, amanhã, então, eu faria esse destaque. Amanhã, a gente vai ter um papo com a Cláudia Werneck, que é uma batalhadora por essa causa, né? Da pessoa com deficiência e grandes conquistas, inclusive de leis que nós temos hoje em dia, muitas delas foram buscadas pela Cláudia. Ela também, ela é fundadora da Escola de Gente no Rio de Janeiro. Nós vamos, então, estar batendo esse papo com ela amanhã, às 19 horas, através do Facebook do Pertence. E para participar, acompanhar a programação, como é que se faz? É tudo virtual, pelo Facebook? Totalmente virtual, pelo Instagram e pelo Facebook, né? Clube Social Pertence. Então, amanhã, a gente tem essa live com a Cláudia, através do Facebook. E no sábado, justamente, por essa parceria com a Escola de Gente, né? A gente vai estar fazendo esse papo com a Cláudia. E no sábado, eles vão estar transmitindo para todo o Brasil, através do YouTube deles, um primeiro espetáculo virtual totalmente acessível. Vai ter todos os tipos de acessibilidade. Então, para mais informações, eu sugiro que entrem no Instagram do Pertence, né? Arroba Clube Social Pertence. E aí, lá, tem a programação toda detalhada. Legal, Paula. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Redação TVE. E uma boa noite. Boa noite, obrigada. E agora, a gente vai ver como é que está a festa do tradicionalismo gaúcho. Vamos dar aquele giro pelo interior do Estado para conferir como é que estão os festejos da Semana Farroupilha, o acendimento da Chama Crioula, lá em Paverama. A Chama Crioula, no município, foi acesa no chamado Acampamento dos Gordos, no interior do município, em uma cerimônia com poucas pessoas, precedida por uma cabalgada dos tradicionalistas. Em nome da patronal, do CDG San Siqueira, em nome do nosso capataz Rui, e de toda a nossa campeira aqui que está presente, a gente gostaria de agradecer ao grupo dos gordos, né? Para nós é uma honra poder vir aqui e repassar uma centelha da Chama Crioula e representa o tradicionalismo do nosso gaúcho. Em Paverama, as comemorações estão sendo organizadas pela 24ª Região Tradicionalista e pelo CTG Estância do Siqueira, que em 2020 completa 34 anos. Para comemorar, será realizada a venda de galetos em formato drive-thru. Os festejos vão até o dia 20, data de início da Revolução Farroupilha. Estamos programando para o dia 20 de setembro, fazer a extinção da Chama Crioula em nosso galfão, de forma presencial e com distanciamento social, apenas com a presença de poucas pessoas. Aproveito o momento para parabenizar a todos os tradicionalistas pela passagem do 20 de setembro. E se por aqui o pessoal tenta realizar as comemorações da Semana Farroupilha atendendo as medidas de segurança, no exterior tem quem lamente não poder passar esse momento mais perto dos CTGs. Quando a saudade bate, só as redes sociais para aplacar, ainda mais em tempos de pandemia. E foi pensando nisso que esse grupo de gaúchos residentes em Portugal organizou este vídeo passando mate um para o outro para rememorar a Semana Farroupilha. Ao todo, 18 pessoas participaram e mataram um pouquinho da vontade de estar em um CTG. E para mim, que fui criada dentro de um CTG, que fui desde pequena incentivada pelo meu pai e pela minha mãe a cultivar as nossas tradições, quando chega setembro é um mês muito difícil. Eu sinto saudade do Rio Grande do Sul o ano inteiro, mas em setembro essa saudade triplica. É muito difícil estar longe do CTG, estar longe da música, da cultura e principalmente dos amigos. Então, esse ano atípico tem dado uma acalmada nisso através das lives que os nossos músicos gaúchos têm feito. E eu espero que para o ano que vem tudo já esteja normalizado e com certeza eu vou para a minha terra matar essa saudade. E vamos agora dar uma passada lá no galpão virtual do movimento tradicionalista gaúcho para ver quem é que está tocando. Nesse momento, como a gente vai ver aí nas imagens, está tocando o Capitão Faustino, cantor e compositor de Camacuã, no sul do estado. Ainda hoje se apresentam Thomas Machado e Shana Miller. Também tem uma palestra virtual para falar do Departamento Cultural do MTG. E se você quer acompanhar, é só acessar o Facebook do movimento, que está transmitindo tudo ao vivo. Vamos conferir, então, um pouquinho dessa programação, rapidinho? Vamos deixar esse verso para o meu irmão Rogério Mello. Amigo Elbio Munhoz, meu chás que não tem floreios, eu uso bomba xalarga e um chapéu de metro e meio. Botas de garrão de potro, laço pialo e gineteio E me sustento paixola da servente a do arreio Está aí o Galpão Virtual, que também tem oficinas entre um show e outro. Todo dia, até toda essa semana, farroupilha, você pode conferir. E a gente encerra esta edição do Redação TVE com o Hino Rio Grandense, executado pelo grupo Viva Bandas RS. São 25 bandas escolares que gravaram este vídeo em homenagem justamente à Semana Farroupilha. A seguir, você confere as notícias do Repórter Brasil, notícias nacionais, e também as aulas do Pré-Enem. Nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Se cuida, até lá. E encerramos então com o Clima da Semana Farroupilha. O Clima da Semana Farroupilha. O Clima da Semana Farroupilha.